Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo! Eu sou o André, trabalho na Ouro Fino Agrociência, uma empresa que tem como propósito o desenvolvimento de soluções adaptadas à agricultura brasileira. Estamos em Guatapará. Nesse local, nós possuímos toda a infraestrutura para a condução de estudos para desenvolvimento de soluções, capacitação de profissionais e outras atividades. Neste local, que é certificado pelo MAPA, conduzimos os ensaios de pesquisa necessários para o processo de registro dos nossos produtos. Ah, nós também temos estações experimentais em outros estados, simulando as diversas condições climáticas do país. Vem comigo! Vou te mostrar o laboratório de entomologia. Aqui, as principais pragas das culturas são criadas para avaliação dos resultados dos nossos produtos. Esse espaço auxilia a continuidade dos programas de desenvolvimento de produtos, além de implementar a gestão de indicadores, atualizar procedimentos e treinar colaboradores. Além disso, a nossa fazenda também dispõe de um laboratório de fitopatologia. E aí, pessoal! Tudo bem? Este local é um dos grandes diferenciais do trabalho de pesquisa e desenvolvimento da Ouro Fino, a estufa automatizada. Aqui nós conseguimos simular várias condições climáticas e com ganho de agilidade. Olha, eles vão ligar a nebulização. Por fim, a área de campo, onde são testadas nossas soluções. Agora, vamos saber mais sobre o Centro Tecnológico, que em conjunto aos profissionais locados em Guatapará, desenvolvem e testam nosso portfólio de produtos. Viu como é incrível o trabalho feito na fazenda? Bom, nossa carona chegou. Vamos? Nossa fábrica está instalada em Uberaba. Inaugurada em 2010, é uma das mais modernas do mundo em defensivos agrícolas. Você verá que tudo foi pensado nos mínimos detalhes para que possamos desenvolver soluções adaptadas às características da agricultura brasileira. Aqui é o nosso Centro Tecnológico, onde as soluções da Ouro Fino começam a ganhar vida. Você encontra equipamentos super modernos, como medidor de estabilidade, laboratório microbiológico, incubadoras, entre outros. Vamos conhecer? Toda a tecnologia investida nesse espaço nos possibilita reproduzir com perfeita similaridade tudo o que é trabalhado em escala comercial lá na fábrica. Isso significa melhor aproveitamento de tempo, qualidade e eficiência. Nesse local, são produzidos os herbicidas. A planta de inseticidas é idêntica. Ali no fundo, você pode ver a nossa unidade WDG. Nossos procedimentos são altamente automatizados, como você pode perceber. É um investimento alto para garantir que você obtenha os melhores resultados lá no campo. Bom, esse é o fim da nossa visita. Gostou? Ficou alguma dúvida? Converse com a nossa equipe. É sempre um prazer estar ao seu lado no caminho pelo desenvolvimento da agricultura brasileira. Vamos em frente! Música Música Legenda Adriana Zanotto